Ó, você... ... Gente, eu não... É, em São Pedro 10, tá ruim? O marsau é o seguinte ae tá rodando tá me sulado na xerifo na gos se Beto 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 O, a missão lá no fundo, a chefe do lado você, um sarroja-se O, a mudança ou via o que naquem najeve Um sarroja-se O, a missão lá no fundo, a chefe do lado você, um sarroja-se O, a mudança ou via o que naquem najeve Um sarroja-se O, a mudança ou via o que naquem najeve Vem sair do nã, queixa, tá juvô, tu vem, é, mano, cessa, sé, jo, are, Samu, para, se, moca, arê, caneta, tá, gojo, manu, atiá, bom, vá, Uxá, huxá, 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 huxá A CIDADE NO BRASIL Vivo ao ando ao marco, por ao marco, por ao marco, xuxaba Nunan, quinta pra gê-lê, saí Nunan, que chapa, juvô, puro, venhê, com anu, cesso, sérgio Arei, samu, fará, se mou, capa Ai, lê, anem, catá, gó, xunan, lá, xia, bom, vá Veja o chansinho Ocza, Rúchaty, o-o-o-o Osar, rúchaty, o-o-o-o Osar, rúchaty, o-o-o Osar, rúchaty, o-o-o-o E aí